Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo pra vocês aqui mais uma partidinha aí de CSGO E eu tô jogando aqui, Corrida Armada, eu não sei nem se dá pra dar, ó Uhul, Tommy, esse modo aqui é muito da hora pra você conseguir, é... conhecer as armas, entende? Por quê? Cada vez que eu vou matando um inimigo, eu vou pegando arma diferente, isso é muito massa Acaba que eu consigo jogar com várias armas e conhecer várias armas aí Ó, eu vou... teoricamente eu vou pegando armas melhores, entendeu? Descarregou aqui, peraí Ah, caramba Eu não conheço esse mapa bem aí, mas tá dando pra jogar na horinha aí Vamos tentar pegar aqui pela casa, né? Toma Esse jogo aqui é muito da hora, cara, o gráfico é muito bom, é mais estratégia, não Toma, peguei Dá a cara ali, filho da mãe Dá a cara não, né? Só o bichão mesmo, hein? Dá pra pular aqui? Ah, moleque, pulei Matei, caraca, que cagada, velho Certeu o HSzão no moleque ali Ah, agora eu peguei a K47 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 é o bicho, hein? Olha aí É louca, essa K47 é muito massa Toma Mata não, mata não Ah, era meu, cara Vou rushando aqui, ó Pegar um moleque aqui, quer ver? Eita, deu ruim Ainda bem que o moleque saiu do... Caraca Finei legal agora Esse modo aqui eu achei muito massa, cara Tô conseguindo conhecer e identificar as melhores armas aí E dá pra jogar legal na moral aí Eu conheço ainda muito os mapas, mas os modos aqui tá dando pra conhecer legal Peguei Essa arma aqui é uma das melhores Cadê o cara? Uma das melhores, na minha opinião, é essa SG aqui Ah, o SG não A AUG aqui Morre, filha da mãe Muito da hora Tira muito dano Precisão boa Moleque papou Caraca Não, não acredita não, velho Bora time, bora time Aperta os cara Eu vou pegar nas costas Ah, moleque Vou ficar aqui, ó Esse escopeto aqui, o cara tem que ser Que susto, velho Toma Caraca, velho Olha a skin dessa Morre, capeta Essa arma aqui é massa Toma Agora Agora a ALP aqui é bem diferente Cara, a W é bem diferente aqui Porque você não consegue dar QS aqui, não Ó, ela é muito lenta, ela trava, sei lá, ela é bem diferente O cara de ALP tem que ter prática, porque Toma Só toma, só toma Meu Deus, eu pensei que era o cara do meu time, cara Que merda que eu fiz agora Moleque gosta de subir aqui, ó Peguei, ixi Mas Essa arma é a pior do jogo, na minha opinião até agora Não consegui matar muito com ela, não Caraca, nem viu moleque Cadê? 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 Vem menino Vem menino Caraca, que rajadão da porra Doze de dezesseis, tô até matando legal Olha cara, miei legal o cara, mas o cara não morreu Acertei o cara do meu time, valeu Beleza Vai moleque, vai moleque A pistolinha tem que ser de perto Toma Tá Moleque subiu aqui, foi? Cadê? Já tô começando a conhecer o mapa, hein Vou pegar ele aqui nas costas, ó Vem costinha, vem costinha Moleque fechou a porta, mano Deixa eu entrar Toma Deixa eu entrar não, é? Tem moleque ali, ele me viu passar Eita, foi atender o telefone Que merda Que merda, hein Double kill Double kill Good shot, hein 3k pra nós 3k Moleque aqui me atirando, ah Caraca Não sei nem quantos que eu tô 2613, tá, tá bom, véi Quem tá jogando há quatro dias de Quatro dias de CS Tá vendo? Já não conheço nem a roupa dos personagens direito Toma Bora, menino, agora eu vou ruxar aqui na cara Não é que dá Ahhhh, como é que foi aqui? Eu fui o terceiro, cara, tá doido? Saí muito bem Valeu, galera Você que gostou desse vídeo, não esquece do like E eu tô aprendendo essa merda aqui, hein Vou começar a jogar aí pra caramba, aí Vocês vão ver Tô dando uns treinos de alp Tô pegando uns amigos aí pra me ajudar E é nóis, tamo junto Não esquece do teu like aí Que vai me ajudar bastante Valeu, galerinha Fui! E aí E aí